Olá, olá a todos. Boa tarde, boa tarde. Vamos estar agora em mais uma live aqui com vocês. Onde nós vamos falar sobre o artista Anderson Zorn. Deixa eu colocar aqui onde eu preparei para vocês. Então, esse é o artista Anderson Leonard Zorn. Nasceu entre 1860 a 1920. Deixa eu baixar aqui o volume. Está muito alto. E... Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu me interessei muito em aprender sobre ele. Há uns anos atrás, eu estudei sobre ele. Já fiz até publicações aqui no meu Instagram a respeito. O que chama a atenção é que ele não usa o azul na sua paleta de cores. Ele é um pintor sueco. Teve muitas das suas obras difundidas por pintar retratos, inclusive nus. Pintava muito nus de mulheres. E ficou famoso por suas aquarelas e pinturas de óleo. De 1875 a 1880, ele estudou na Academia de Arte de Tecoulo. Construiu uma coleção considerável de obra. Conseguindo uma carreira financeira próspera. Ele conseguiu bastante dinheiro. Ficar rico com as suas obras. E como vocês podem ver aqui, a pintura dele, que diferencia. A gente consegue ver alguns diferenciais nas suas cores. E você pode ver que aqui não tem aquele verde. Olha que sereno, serenidade aqui nesse rosto. Então, essa paleta, principalmente de cores, para pintura de rostos, né? Ela foi muito difundida. Olha, a que mais me chamou a atenção, na verdade, a imagem, a obra, foi essa aqui. Essa me chamou muito a atenção. Não sei por causa dessa claridade, dessa luz que está aqui, né? Como se a mulher estivesse lendo o jornal. Você vê as dobras do jornal, mas se você der um zoom na imagem, você vê apenas as pinceladas. Olha, as pinceladas do artista. Tem algo lá atrás, né? Que ele não definiu muito bem, mas que é um quadro. Você identifica um quadro. Você vê o rosto da pessoa, né? A luz, a sombra. O gestual chamou muita atenção, né? E isso sem usar aquela paleta de cores, né? Muito avantejada que a gente costuma ver. Então, hoje eu trouxe para vocês Anderson Zorn. E aqui, antes de fechar aqui o iPad, isso aqui é a casa, né? Uma casa, a última casa, o ateliê dele. Se você se interessar, né? Por um dia estiver lá na Suécia e se interessar em visitar a casa do artista e ver seu ateliê, Quem sabe um dia eu também vá lá e conheça a casa desse grande artista. E por que que essa paleta de cores, né? Ela também, ela me... Ela aguça essa curiosidade. Ela aguça eu estar fazendo algumas coisas com ela, produzindo. Porque ela não tem o azul e, às vezes, a gente quer sair do verde, né? E, cara, às vezes é difícil. A gente fica viciado naquele verde claro. E a gente não quer pintar o verde. Quem gosta de verde, eu gosto muito de verde também, claro. Eu sempre vejo na minha paleta de cores. Mas essa paisagem aqui, se eu quiser sair desse verde tradicional, A gente sempre põe nas nossas paisagens, né? Então, é um céu azul, aquela... Para estudar realmente as cores, estudar novos nuances, né? Novas visões. E é muito bom a gente estar sempre experimentando coisas novas. É assim, eu estou achando que eu estou nessa fase, né? Quanto mais a idade está chegando, mais experiências, né? Mais experimentações na arte, na vida, eu estou querendo fazer, né? Então, isso aí é muito bom. Você está experimentando uma paleta de cores novas. Está se jogando aí nesse mundo novo. Então, nós vamos... Ele pintava no óleo, tá? Com óleo, branco, preto e vermelho. Eu aqui para vocês, eu vou fazer... A gente vai fazer, vamos construir a nossa paleta de cores. Agora, ao vivo, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se está dando para ver bem aqui a imagem. Tirar algumas coisas aqui da mesa. Para ter mais... Eu consegui... Deixa eu tirar aqui. Desconectar algumas coisas. Para eu conseguir ter mais espaço aqui para estar mostrando a vocês. Então, fiz essa casinha aqui bem simples. Deixa eu ver se dá para levantar um pouquinho mais. Fiz essa casinha aqui bem simples. Mas, só para mostrar para vocês essa nova paleta, né? Então, é o ocre, um vermelho, o preto e um branco. Na verdade, eu não uso nem o branco, né? Nas minhas aparelhas. Nem para misturar com alguma outra cor. Boa tarde, Magali. Tudo bom? Nem para misturar com outras cores, né? Vai ser diferente aqui agora. Então, para quem está chegando agora, eu fiz no início, né? Depois de terminar essa live, eu fiz uma demonstração rapidinho no computador para vocês das imagens, né? Eu mostrei todas as imagens. Mostrei para vocês as imagens que eu selecionei, né? E falei um pouco sobre o artista, né? E agora, vamos... Mãos à massa. Eu acho que eu sou um pouco... É rápida. Prática demais nesse negócio de live. Eu não fico esperando muito tempo, né? Aí eu vou... Que fala o que tem de falar, né? Sou... Sou assim mesmo. Aí, aqui, ó. Vou colocar o preto. Gente, isso aqui até para mim... Para mim é audacioso. Porque em paisagem eu não uso preto. Mas como estamos aqui para experimentar... Então, vamos experimentar. O ocre. Um vermelho vivo. E o branco. Vou usar. O branco está um pouquinho duro. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pintando. E vou colocando aqui nessa... Cartelinha de cores. Que eu fiz aqui, ó. E vou colocando para vocês a misturinha, né? Então, aqui você já sabe que tem o preto, o ocre, o vermelho e o branco. Tá? Eu procurei pegar um vermelho puro, sem outros pigmentos, tá? Para estar fazendo essa demonstração aqui para vocês. Então, agora eu vou começar aqui pelo meu céu. Então, como eu falei, nós vamos sair disso aqui, colorido, né? Então, vamos experimentar uma nova paleta. Vamos ver no que vai dar, hein? Vamos lá, hein? Então, eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Vou pegar um pouquinho do ocre. E um pouquinho do branco. Falei que eu ia usar o branco, né? Vamos ver como é que vai ficar, ó. Para fazer o céu. Dá uma guarda aqui no céu. Deixar aqui sem muito contorno, como se fosse uma esquete também. Vou aproveitar que está úmido. Vou pegar um pouco desse ocre que está aqui, né? E vou aqui para dar um tchan nesse céu. Voltar aqui um pouquinho. Pegar mais cor em cima. Se você quiser dar um opzinho, né? Tirar um pouquinho. Se quiser ensinar uma nuvenzinha. Você pode ir tirando. Aqui eu vou fazer assim, ó. Como eu quero que vá até aqui. Até esse limitezinho aqui, ó. Eu vou envergar aqui o papel. Dá uma insinuada aqui. Tirar a marca aqui. Chacoalhar. Para dar profundidade, né? O que nós podemos usar aqui para dar uma profundidade. Ah, eu tenho que colocar aqui do ladinho, né? O que eu usei. Que foi o ocre com vermelho e um pouquinho do branco. Então, eu vou colocar aqui. O céu. Aqui foi o céu. O céu. Agora, para dar profundidade aqui, eu vou fazer um tom. Vou pegar o preto. Vou pegar um pouquinho de preto aqui. Pegar um vermelho. Vou ensinuar. Porque para a gente dar profundidade, a gente faz tipo um rosteado, não é isso? Então, eu vou deixar ele bem clarinho aqui. Bem aguadinho. Vou pegar um pouquinho do branco. Para não ser que eu não peguei o branco, né? Eu tenho que pegar o branco, gente. Deixa eu ver aqui se o tom está bom. Lembrando que a aquarela, depois, ela vai clareando, né? Ela clareia. Então, eu vou jogar aqui no fundo. Vou dar uma espalhada para dar uma profundidade lá atrás. Ó. Se eu ponho uma cor muito forte, né? Eu não consigo dar essa profundidade, né? Uma cor muito quente, né? Então, eu fiz aqui a misturinha. Aqui vai ficar até mais claro do que aqui que ficou no papel, ó. Puxar um pouquinho aqui para baixo para ver. Posso voltar um pouquinho. Vou botar um pouquinho do branco, igual eu fiz anteriormente. Puxar, procurar dar um gapzinho aqui. Lavar o pincel. Dar uma puxadinha. Deixar a base, né? Mais escurinha. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho desse ocre aqui. Para dar uma luminosidade nessa vegetação aqui de trás, ó. Um pouquinho só. Eu não quero definir muito. Dar uma puxada. Quero deixar realmente indo lá para o fundo. Vou fazer um pouquinho mais fortezinha agora. Um pouco mais de preto, vermelho aqui. Uma isquinha do ocre. Um pouquinho do branco. Vou puxar aqui, ó. Para a base, né? Para ficar mais escurinho. Normalmente a base, aqui no chão, né? Na vegetação, a gente deixa realmente mais forte, né? Mais escurinho. Agora, nós vamos fazer... Vamos para o telhado? Telhado. Eu vou pegar um ocre. Vou pegar um ocre aqui. Pegar o vermelho. Não. Aqui esse ocre vermelho, eu vou deixar, acho que para esse chão de primeiro plano, né? Acho que fica mais... Está dando para ver aí direitinho, tá, né? Acho que vai ficar mais interessante, né? Esse vermelhão. O que eu posso fazer para amenizar aqui? Quero deixar ele mais marronzinho. Então, vou pegar um pouquinho de preto aqui. Ó. Deixei ele um tom mais marronzinho. Vamos ver aqui? Vai ficar diferente, ó. Dessa cor que nós colocamos de vegetação. E vou usar também o ocre. Eu vou botar o ocre. Começar aqui com o telhado pelo ocre. E vou puxar essa cor que eu fiz aqui, né? O vermelho. O ocre. O vermelho, o ocre e um pouquinho de preto. Foi isso? E a gente vai temperando aqui a nossa tinta. Deixa eu ver se mudou um pouquinho. Porque aí eu vou fazer esse outro tom aqui embaixo para a gente saber, ó. Mudou daqui de cima. Está com mais vermelho, né? Então, aqui vai ser o telhado. Aqui a vegetação. Aqui a vegetação. Vou pegar ele aqui nessa área de sombra. Deixar ele espalhar bem. Deixar uma luzinha para essa área de luz. Controlar aqui a água para eu também não perder, mesmo que eu não queira algo muito marcado, para eu não perder o meu telhado, né? Aqui eu posso fazer uns negocinhos aqui, ensinuando a telhazinha. Não vai ser, assim, uma aquarela muito caprichada na sua pintura. Porque o meu objetivo aqui é mostrar a paleta de cores. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de ocre nessa mistura que eu fiz. Eu achei que ficou bem interessante, ó. Ficou bem mais interessante. Tirou um pouco desse marrom, né? Queimou mais um pouquinho. Aí agora eu vou fazer essa parte escura aqui do telhado. Então, vou aproveitar esse nuance, vou pegar o preto com o vermelho. Aí, nesse caso, eu vou colocar mais preto do que o vermelho. E vou fazer a paradinha aqui do telhado, que é mais escuro. A ponteira do pincel estava com muito preto. Ó. Vou tirar um pouquinho. A pedaço do preto não está puro. Ficou bem forte, né? A pigmentação, vou colocar aqui. E repare que é praticamente esse tom. A cor é igual, né? Eu usei o vermelho com o preto. Só que aqui eu intensifiquei um pouco mais no preto, né? Aí é onde deu a diferença. Eu vou colocar um pouquinho de branco. Aqui, ó. Fazer esse sombreado aqui. Vou limpar o pincel. Mas antes de perder essa cor aqui, eu vou colocar ela aqui. Ficou um pouquinho mais fechada. Pra gente não perder o nosso estudo. Então, como eu estava falando, isso aqui é ótimo pra gente quando quer sair daquelas cores padrões, né? Que a gente costuma pintar. Então, é muito bom pra gente estar experimentando coisas novas, né? Aqui eu vou segurar um pouco a cor. Pra não espalhar tanto. Aqui eu vou deixar a minha luz e pra cá eu vou deixar a minha sombra. Então, eu vou pegar esse ocre aqui. Vou fazer a minha... A minha portinha do metalzinho. E vou colocar, vou puxar, dar uma puxada. Eu posso aproveitar essa cor aqui de sombra, né? Pra dar uma sombra. Um sombreado aqui. Pra não ficar só no tom do ocre. E vou pegar, e vou dar uma misturada aqui. Pra fazer a janela. Da área de sombra. E aqui ela vai ser mais escurinha. Sem muito contorno. Insinuando ela apenas. Vou fazer aqui a minha área, minha sombra. Só que pra cá eu vou colocar mais o preto. Um pouquinho do vermelho. Aqui eu vou fazer a minha área de sombra. Vai secar, vai clarear. Não se espantem. Com a cor agora, nesse momento. Não sei qual a diferença de luz que está aí, onde você está vendo. Depois eu vou fazer uma demonstração também com a tinta a óleo. Na tinta a óleo, quando eu fiz. Eu achei que você consegue um tom muito próximo do verde oliva. Quando você mistura o ocre. Vou misturar aqui pra vocês. Misturar o ocre. Misturar o ocre está aqui, né? Com o preto. Vou mostrar aqui pra vocês. Dá uma espécie de verde oliva. Interessante, né? Aqui, ó. Então, também é uma... É bem interessante pra você fazer... É insinuar vegetações, né? Aqui eu vou fazer como se tivesse a vegetação aqui. E com mais ocre do que preto. Eu vou fazer essa aqui da frente. Pra insinuar uma vegetação aqui também. Agora eu vou fazer umas misturinhas do que já está aqui, né? Pra isso aqui não ficar tão claro assim. Aqui no chão, ó. Dá um sombreado, né? Eu misturei um pouquinho de branco também. Vou fazer uma outra mistura aqui pra esse chão. Um pouco mais pesada com o preto e o vermelho. Aqui pra vir pra essa área de sombra. Vamos ver o que que vai dar. Deixar subir aqui. Expandir, né? Eu gosto muito desse efeito. Dessas coisas que acontecem assim. Que vai subindo, né? A aquarela. É muito legal. Aqui eu vou dar um peso um pouquinho maior aqui nesse chão. Com a mesma palheta que eu usei anteriormente. Pra dar um pouco mais de peso aqui desse lado da minha pintura. Pegar um outro pincel aqui. Vou tirar um pouco. Pronto. E agora aqui, né? Pra essa área de luz. Eu vou pegar um ocre. Com o vermelho. Fazer a misturinha que eu fiz no céu. Fazer a misturinha que eu fiz no céu. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu levantar aqui pra ver se dá pra ver. Colocar mais aqui embaixo. Aqui. Aqui. Ó. Vou fazer essa área aqui do... Que eu quero dar peso. Que é a área do... Primeiro plano aqui. Então eu quero dar peso no meu caminho. O que é que eu vou fazer? Deixo mais forte. Conforme vai indo lá pro fundo. Eu vou esmanhecendo, né? Então eu posso aqui... Eu tô usando branco. Eu não costumo usar na aquarela. A gente não usa muito branco. Mas eu tô usando aqui. Um pouquinho do amarelo. E a gente vai deixando. Isso aqui mais esmanhecido. Pra dar profundidade. E a gente vai dando profundidade. Na nossa pintura. E conforme... Vocês estão percebendo. Percebendo. O que eu falei no início. Conforme... É... A aquarela vai secando. Ela vai... É... Clareando. Tá? Isso que às vezes você acha um tou... É muito pesado, né? Mas depois ela dá uma clareadazinha. Tá? Não se assuste. Que é assim mesmo. E vai indo. A gente vai deixando ela mais leve, né? Porque aí a gente consegue dar profundidade nos nossos elementos da nossa pintura. Tá? Aqui eu vou dar uma pegada maior. Na minha... Aqui na sombrinha da janela. Que eu achei que tá precisando. Aqui, ó. A gente tem que voltar. Pra dar um peso em algumas partes do nosso desenho. Como por exemplo aqui. No telhado. Tô voltando aqui no telhado. Pra dar um peso também nele. Que secou. Ele ficou muito esmanhecido, né? Aí eu vou temperando até chegar no tampo que eu quero. Vou secar aqui no pincel. Não quero perder essa parte mais clarinha, né? Vou pegar um pouquinho aqui do ocre mais puro. Lavar bem o pincel. Secar. Pegar aqui um pouco do ocre. E vou jogar aqui. Você aí pode esperar secar. Você vai conseguir raspar melhor do que eu aqui, tá? Fazer um tom um pouco mais escuro agora aqui com o preto. Montar alguns pontos aqui. Vai dando alguns ajustezinhos, né? Sempre bom. Inclusive passando aqui pela janela. Aproveitar o pincel sujo. Aqui de tinta. Pegar aqui o ocre. Com esse branquinho. Esse branco tá bem durinho. E aí? Aqui também posso vir um pouquinho com ele, né? Vai ficar interessante. Dá um pezinho aqui, de novo. E é isso, gente. Essa foi a demonstração que eu queria fazer com vocês, né? Da palheta de Zorro. Aqui na aquarela. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado da demonstração. Aqui tá, né? Conforme eu falei. Vai clareando, né? E o mais interessante realmente é aqui esse tom. Deixa eu baixar aqui, ó. Que pelo menos aqui pra mim parece, lembra o verde oliva, né? Então, é um tom bem... Que fica bem interessante você fugir do seu verde. Deixa eu fazer até um pouquinho mais aqui, ó. Deixa eu pegar um pouco do preto. Aproveitar esse espaçozinho aqui, ó. Vou acrescentar um pouco mais do preto. Escurecer esse tom. Ó. E aí você foge do verde convencional usando essas cores. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. Subir aqui. E depois a gente pode fazer outras demonstrações com a tinta óleo também, né? Com outro tipo de material. Então, aqui está. Enquadrei agora aqui melhor, né? Pra ver melhor o resultado. E é isso, gente. Até a próxima live. Eu vou dar uma viajadazinha. Tá? Vocês vão me ver pintando por aí. Agora, esse final de semana. Fazer as pinturas ao vivo. E... Eu espero que vocês tenham gostado da live. E até a próxima. Obrigada a todos que estiveram comigo. Tchau, tchau. Tchau.